Abalife, abalife, abalife. Abalife, vem cá, vem cá, vem cá, vem, vem. Ei Magalimi, ei Magalimi, cadê a Lara? Vem cá, Lara Vem cá, Lara Vem, Lara Vem, Lara Vem, Lara Vem no papai Vem no papai Vem Ixi Ixi Só peguei no colo, gente Sem briga Ixi Tem colo pras duas Peguei as duas no colo Tá estranhando Ixi Calma, gente Ixi, Marinho Nosso Deus Calma, neném Não briga Mangali, não briga Ué Ué, gente Não tá dando o separar Que eu tô segurando o celular Ixi Calma, neném O que que é isso É carinho pras duas Meu pai É, meus filhos É, meu filho Calma, gente Eu dou carinho pras duas, gente Oi, gente Você é irmã, meu filho Me dá aí Me dá aí Você é irmã, né, meu filho Não briga, não Papai dá carinho Ó, carinho, carinho, né Não pode brigar, não Pois pode, Gigi Fala pra é, Gigi Ui Ainda bem que o misturão Foi na minha cara Já viu Tá tão longe O senhor aí Pega o calmo Tá com pulgão Tem que acabar de tirar as pulgas Né, meu filho Pega o papai Pega direito Dá tchau Ô, gente Não pode brigar É, meu papai Deixa eu segurar seus direitos Não se sacaria aqui Vai, calma, já não Calma, meu filho Vai Ô, papai Do céu Não pode brigar, meu filho Não pode Que braveza Que braveza é essa, gente Ah, não Tá brava, Adelio Tá muito brava É essa, Adelio Cadê o rei Cadê o rei Cadê o rei Cadê o rei 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 E quem é a Magali Saúde Calma, gente Calma, negra Calma, negra Mas estranha Uma outra Como vocês não são Viu? Pode brigar, não Viu, papai? Pode brigar, não Papai Você cai, Magali Que calma, filho Calma, gente Calma, gente Calma, gente Ah, não Não, não, não Não pode, não Não pode Pega esse aqui, gente Tá brigando Pega, Jay Ô, Jay Pega esse aqui Tá brigando Então pega, Dandã Pega a Magali Fala pra ela Dandã Não brigar É amigo Fala Amiga É amiga Irmãzinha Amiga Fala Amiga Vamos falar Pra eles Vamos pra brigar Ó, gente Vocês não podem brigar Vocês é amiga Viu? Amiga Põe a juntinha Amiga Amiga Ela pode brincar Isso Pode brincar Não pode morder, não Briga